Olha, o Dia das Crianças está próximo por causa disso. Uma operação nacional aconteceu entre os dias 5 e 6 de outubro, chamada Criança Segura. Ao todo, foram 22 ações de fiscalizações realizadas aqui na capital pelo IPEM. A reportagem da Band traz mais detalhes sobre esta ação. Falta pouco menos para o dia 12 de outubro. Daqui a dois dias, as crianças poderão receber presentes dos pais, avós ou mais próximos. Assim, as lojas vêm se preparando. É um momento que todos os comerciantes do setor buscam trazer a novidade para a criançada. Sabendo que é um momento que as crianças e os pais fazem ajuda. Além daquelas pessoas que, nesse momento agora, aquelas crianças mais carentes, que fazem as compras, até para fazer doação, fazer aquelas festas, que vêm a trazer aquele momento de alegria. Além disso, os órgãos de controle também intensificam os trabalhos. Nesse momento também que o governo do estado de Rondônia, através do coronel Marcos Rocha, nos dá a determinação para que a gente avance ainda mais e dê uma tônica em cima dos processos de fiscalização e averiguação com relação aos produtos que vão ser consumidos nessa data, que são os presentes. A Operação Criança Segura é uma das ações que acontecem durante o ano do poder público. Porém, os responsáveis, pais, mães ou avós podem verificar a embalagem e ver se é indicado para a criança ou não. É muito importante que, nessa época do ano, os pais observem os brinquedos, que todos eles, ou na caixa ou no próprio brinquedo, está indicando a faixa etária da criança, aquela faixa etária adequada, a idade para a criança poder brincar. E isso está etiquetado, como eu já disse, ou na embalagem ou no próprio brinquedo. Durante a Operação Criança Segura, foram apreendidos 71 brinquedos e duas bicicletas de uso infantil. Além disso, o diretor técnico do IPEM explica que existem substâncias tóxicas que podem prejudicar a saúde da criança. Essas substâncias são componentes tóxicos, como chumbo, por exemplo, presente nas tintas. E nós tivemos também notícias, inclusive, isso foi alertado a nível nacional, de um conjunto, um brinquedo, para meninas, para crianças, meninas, tipo manicure, e vinha com cola, cola para a unha, e uma cola onde causava acidentes. A criança, no intuito de repetir aquela operação da profissional, das unhas, colocava aquela cola nos dedinhos e aí tentava tirar e acabava arrancando o pedaço da pele. Então, isso é importante, realmente, que os pais forem comprar os produtos dos filhos, vejam a idade do seu filho e vejam que os produtos deverão ter sempre a informação. Essa informação é muito importante. É importante estar atento, justamente, à garantia e à qualidade desses produtos que são ofertados. Nesse período do mês das crianças, o volume de vendas é muito maior e é claro que é preciso que tenhamos a segurança com aquilo que vamos colocar nas mãos dos nossos pequeninos.